Nos últimos três anos, houve um grande impulso na área portuária, principalmente no estado do Pará. E um dos grandes motores desse impulso foi o Sindopá. A criação do anuário, a criação das premiações anuais, fez com que as pessoas se encontrassem e uma coisa que não existia antes virou um grande evento no setor. Então, a gente só tem a agradecer ao Alexandre, ao Sindopá como um todo, de reavivar, de tornar ao público, às pessoas do setor, um momento de integração que é importante para todos nós. Então, eu acho que essa participação do Sindopá junto à comunidade que trabalha com potes, hidrovias, engenharia naval, tem sido realmente um grande passo. Ou seja, hoje estão todos congregando da mesma opinião de que esse impulso que o Sindopá deu para todos nós da área virou uma referência. É um evento que a gente já espera todo ano, o evento do Sindopá, o anuário, e aquela comemoração com as premiações que se torna muito importante. Obrigado. 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 Obrigado.